Um cantinho violão, esse amor numa canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita cama pra pensar, e ter tempo pra sonhar, da janela a baixo, o cocolado, o redentor que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até eu apagar, talvez me chame. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao ir que entrar você eu conheci, oh que felicidade, meu amor.